Ixi, galerinha, olha o que aconteceu comigo, vixi Bom, galerinha, se quer que eu volte ao normal, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal Também ativa o sininho, beleza? Porque se você não deixar, eu vou ficar assim, ó, pra sempre, ó, pra sempre, pra sempre, pra sempre Então se você não quer que eu fique assim, por favor, deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal, também ativa o sininho, porque é muito importante, beleza? Então eu conto com cada um de vocês, e quem estiver deixando o like, tô dando o coração e respondendo aqui nos comentários, beleza? Então eu conto com cada um de vocês aí no vídeo, a gente vai deixando o like e mandando pros amiguinhos, beleza? Porque se você não deixar o like, eu vou ficar assim, pra sempre, meu Deus do céu, quero ficar assim pra sempre, não Aí, então eu conto com vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, também ativa o sininho É nóis, valeu, valeu e tchau! Ai, papai, calma aí, ó, beleza Cara, fechou a porta aí na minha cara, ai, meu Deus do céu, que que é isso? Surpresa, filho! Sua festa de aniversário! Como achei a minha... Você me deixou preso esse tempo todo pra me dar uma festa de aniversário? Isso mesmo! Vocês me deixaram preso! O que que tem? Filho, você desobedeceu, você tem que aturar também isso, né? Vocês me deixaram preso, eu não quero uma festa de aniversário, tchau! Vem cá, vem cá, Saruto! Vocês me deixaram preso! E aí, você, quem, você, você aprendeu a lição mesmo? Aprendi Então pronto, você deve ter entendido o porquê, não vem graça de reclamação aí não Ah, tá bom Até o Mitsukimaru veio? Sim, eu tô aqui Ah, tá todo mundo aqui, até o Madurama, Naomi, minha mãe Ah, tá aqui Ah, tá todo mundo aqui mesmo, minha mãe Ah, beleza, tá todo mundo aqui, meu Deus do céu Tá, eu tenho que fazer um pedido agora, né? Sei lá, deixa eu ver o que que eu vou pedir Já chega, eu vou pedir, vovô Tá, vamos olhar, eu vou falar só pra você ouvir Que eu nunca mais fico de castigo Então não faça mais besteira Ah, não foi uma besteira também, vovô, pode falhar Pois sim, até você teve pichações hoje, lá Pichações? Aham, algum vândalo que são contra isso, né? Aonde teve pichações? Vá no seu, nossa coisa Na minha faculdade? Uhum, eu já vi lá Mentira, eu vou lá ver agora Quer ver? Você duvida mesmo? Duvido que tenha alguma coisa lá Você já vai ficar muito bravo Mas muito bravo mesmo Eu juro, eu juro pra você que tem Tá falando sério? É sério Não é possível Mas como que as pessoas sabem disso? Eu não sei, só viram Eu acho que eles ficaram furiosos Por causa que tu destruiu casas pra fazer isso Olha lá Ai meu Deus Sério? Isso Mas eu Aqui também Olha a cara triste deles aqui Mas eu comprei Aqui, vovô É, mas acho que foram tiradas as forças Os moradores daí Ah, então Será que é melhor eu voltar? Tudo é normal? Não, acho que Deixa sim Relaxa Qualquer coisa a gente fala com o pessoal Dá uma casa nova pra eles Alguma coisa do tipo Mas não foi a força Eles quiseram vender É, mas as vezes Tipo As vezes eles pagam aluguel Entendeu? E o E o vendedor Que tava Cobrando aluguel Daí vendeu as casas E deixou Eles Sabe, né? Tá bom? Ai, eu tô fazendo mal pras pessoas de novo Não, não Mas calma, calma Saruto Calma A gente vai conseguir Saruto Então vamos fazer o seguinte Pode te deixar feliz Eu tenho uma surpresa pra você Que surpresa? Lembra daquela arma que o doutor Você disse que Que ia custar um pouquinho caro Pro doutor fazer E não daria pra tu comprar? Hum Então, eu chuntei algumas missões E eu comprei Você comprou, era? Uhum Deixa Ó Ela lança porquinhos falsos explosivos, ó Que legal E vai até o barulho de porquinho Olha lá, vai Tenta Ó Viu? Meu Deus Hehehe Daqui, ó Vem cá Eu já acabei com ela Daqui, daqui Ela, daqui Ela Você tem que Você tem que ser mágico assim Quer ver? Ó Você tem que aprender Que Tem que usar chakras junto com isso Sabia? Ah Como que eu faço isso? Ah Você vai aprender Olha só que legal Ó Ó Meu Deus Que arma legal Que arma Legal, né? Eu não consigo Só que ela explode, hein? Cuidado Por que que eu não consigo fazer isso? Não sei Talvez você tá usando chakras demais Mas depois eu dou uma ajustada aqui Porque o chakra é certo Tá? Você tá me dando ela Uhum Me dá 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 Ai por isso que eu não consigo Que droga Tudo dá errado comigo mesmo Ai eu não consigo Deixa eu me concentrar Tenta Não consigo Então o favor é o seguinte, tenta com essa aqui então Enquanto você não consegue com essa Vai, tenta com essa aqui Que que é isso? Tenta com essa Também não consigo Também não consegue? Também não consigo Calma Saruto É assim Eu não consigo Eu vou voltar pro meu aniversário Lá vai Que droga Que droga Só queria tirar meus porquinhos Ai eu só queria Minha arma de porquinhos Eu já estou com o poder na minha mão Eu vou tirar tudo Para dele Isso agora é meu O que? Eu vou tirar meu porquinhos Agora pra você acordar Quem é você? Quem é você? Eu sou o Momoshiki Momoshiki O que você está fazendo aqui? Comenta-se a mim E dê a sua marca agora Não vou te dar a minha marca Nunca Você já alimentou ela suficiente Me dê a marca agora Não vou te dar a minha marca Hoje é meu aniversário E até a minha festa Com os meus irmãozinhos do pijama Então eu não vou te dar Quieto Quieto Saruto Pode me cortar o seu pai Você quer mesmo que o seu pai acorde com isso? Você está me irritando Você está me irritando Você está me irritando É claro que eu estou mais forte do que antes Mas para de me interromper Eu tenho uma festa com os meus irmãos Daqui a pouco do pijama Ainda estava esperando o meu pai dormir Solta-me, solta-me, solta-me Vamos agora, Saruto Eu tenho que te falar uma coisa O que você quer? Eu tenho uma festa do pijama Para ir com os meus irmãos Não vai ter mais festa nenhuma Sua festa agora vai ser Lá em casa Onde eu vou pegar a marca de novo Por que você quer a minha... Ela já está completa Ela já está totalmente cheia de energia Eu tenho uma festa por aí Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta e vamos lutar então Se você conseguir me derrotar Eu te dou a marca Ah, você quer lutar contra mim? Quero, mas você não consegue Não tenho tempo para brincar com criança Você não consegue me derrotar, né? Por isso que você não quer... Me solta, me solta, me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Tudo bem Você vai ficar preso Da minha energia infinita E nega divino Paraligia Agora você vai me soltar Eu vou acabar com você Você não vai me interromper A minha festa Já falei que eu não quero E com você Eu não vou te dar a minha marca Quem mandou você me dar Quando eu era pequeno? Saruto, saruto Eu tinha a marca Eu tinha que pegar ela de volta Você não vai pegar a marca de volta Vamos ver se você consegue então Encontra isso então Outro o que? Você não consegue me ver, né? O que? Cadê? O que? O que é isso? Cuidado Você pode... Escuro Você pode... Como você me pegou Aqueles... Não Não, me solta Já acertei Agora é meu Você não importa Se você vai usar isso ou não Minha técnica É mais forte que isso Não 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 Me solta Me solta Filho Não vou te soltar a minha marca Meu plano tem que estar certo Toma, Mordi Que eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Que fique bem claro Você atrapalhou a minha festa do pijama Você não será perdoado